Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem não ia conversar, sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Ah, e porra, e eu acho que é muito melhor você saber, entender isso sobre você mesmo e aceitar isso pra você do que ficar tentando ser a comédia Whindersson Nunes, tá ligado? Pra abranger um milhão de pessoas e ser ultra popular. Ao mesmo tempo você tem aquela coisa que tu queria falar, mas não podia fazer. Acho que a do Whindersson até é essa aí mesmo. Acho que ele casou de ser o cara certo pra hora certa, no lugar certo, tá ligado? Pra atingir muita gente, pra caralho. Ele é o cara, o cara que nasceu pra ser popstar. Ele é um popstar, é uma puta celebridade. É, ele é? Isso aí é inegável. Acho que dentro de quem veio da internet, ele é o mais... Maior disparado, é o maior. É impressionante, assim, é um sucesso. Mas eu acho que tem uma coisa que eu sinto nele que ele sofre, às vezes, né? Eu não sei, eu nunca conversei com ele, mas eu sofreria, eu sofreria, entendeu? Se eu fosse o Whindersson Nunes, de tipo, o fato de você atingir milhões de pessoas no Brasil todo e todo mundo te conhece, você acaba não podendo ser você, de certa forma, entendeu? É, ele é a fama que eu, particularmente, não saberia lidar. Que eu tenho coisas que eu gosto muito de fazer, por exemplo, eu adoro dar um rolê com a minha mulher e jantar. Ele é um cara que não pode ir num restaurante, jantar. Só se for em outro país. Cinema, eu amo o filme. Eu adoro estar toda semana, eu tô no cinema vendo o filme. Ele é impossível pra ele ter que se fantasiar, né? É, ficar usando um bonézão, volta de escuro e máscara. Eu não teria essa cabeça pra viver isso. Eu não sei até que ponto essa parte, eu acho que pode ser uma coisa que talvez incomode ele. Então, eu acho que, bom, me incomodaria, entendeu? Eu tenho uma fama, assim, comparado ao Whindersson, não dizer nada. Sim. Mas eu já me incomodo, entendeu? Eu fico pensando muitas vezes, até já falei com o Coca algumas vezes aqui, tipo, cara, como que eu sinto saudade de ser um anônimo? Ser um cara que ninguém conhece, velho. Quando eu ia no Mac, ficava comendo meu Big Taste ali, sujando toda a boca, olhando pras pessoas e tava todo mundo cagando pra mim, tá ligado? Aquilo era maravilhoso, velho. Era muito gostoso, né? Coisas da vida parece bobeira, mas é uma coisa que dá diferença. Eu não tenho o que reclamar, porque eu acho que tem umas coisas que acontecem comigo, assim, da galera que reconhece, que é até engraçado, porque lá do Quatro Amigos eu sou o que tem mais hater lá. Até pro estilo de comédia que eu faço, caramba. Então, tem muito bagulho, eu percebi ao longo dos anos, e cada vez mais se firma isso, que a galera que gosta, gosta muito. Mas quem não gosta, não tem meio termo, acha ok, não. Só odeia ou gosta muito. Então, a galera que gosta muito, faz muita questão de mostrar que gosta muito. E não precisa. Tipo, às vezes eu tô no aeroporto e alguém para, pô, eu gosto de você pra caralho. Tem gente que faz questão de falar, pô, você é o melhor do Quatro Amigos. Não liga pro que os outros falam, você é o melhor. Não, tá tudo bem, irmão. Você gostando já tá de boa, não tô querendo ser melhor. É subjetivo, né? É, tipo, só curte aí da hora. Aí tem uns caras que falam, que é bizarro, falam, você é foda, parabéns. Gosto muito do seu trabalho. Falei, ó, não desiste, hein? E assim, nenhum momento passou pela minha cabeça desistir. Nunca foi, nunca, nem passou perto. O cara tá achando que... Não sei que visão que a pessoa tem. Fala, cara, é porque às vezes alguém xinga, o cara fala, vai abrir mão de tudo, vai desistir. Não vou, não vou. Eu sou muito bem resolvido quanto a isso. Eu sou barulho de hater, já soube... Eu já me armei bem contra isso ao longo dos anos. Então, na coisa...